Salve cachorro, boa noite pra geral aí, tá ligado? Vamos fazer essa entrevista aí da melhor forma possível, tá ligado? É nóis irmão, e como que você tá nessa quarentena? Conta pra nós, mano. Ah mano, eu tô trampando pra caralho, escrevendo muito rap, não treinando tanto freestyle, tá ligado? Mas exercitando a mente da forma que eu posso, da melhor forma possível e mano, tem muita coisa boa vindo aí, tá ligado? Há males que vêm pro bem, você tem que utilizar o que tá no momento pro seu sucesso, não tem como. Isso é verdade, mano, eu penso da mesma forma, há males que vêm para o bem, tá ligado? Às vezes uma coisa dessas aí é pra gente colocar a mão na consciência e ver, equilibrar, tá ligado? E o que você mais tem feito nessa quarentena, Cante? Mano, vou ser sincero, o que eu tenho mais feito, mano, é observar o crescimento do meu filho, tá ligado? Da forma que ele desenvolve tudo, mano, em relação à vida. Tipo assim, como eu tava na correria diária antes da quarentena, não tava conseguindo enxergar tanto o quanto ele tava desenvolvendo, aprendendo, tá ligado? E agora que eu tô mais parado em casa, assim, quando eu não vou pro estúdio, mano, eu observo que o moleque tá, tipo, desumano, tá ligado? Acho que eu tô criando um monstro. Mano, a Cristal dá muito trabalho, velho, o seu filho tá gigante, tá do mesmo tamanho que ela, velho. É louco, mano, ele dá muito trabalho, irmão, ali. Quebra tudo, conserta, acorda sempre que pode. Ele tá falando bastante também? Muito, ele fala tudo, mano. Se ele ouvir falando uma vez, ele já fala, tá ligado? Nossa. É dirigir, é não sei o quê, é salgadinho. Mano, caralho, até palavrão ele tá falando já. Nossa, minha filha reproduziu também um palavrão esses dias que eu falei, assim, sem querer, né, mano? E ela falou, uau, eu fiquei morrendo de vergonha, brother. É, foda, a gente tá tendo que mudar o vocabulário em casa. Né, mano? Isso é evolução pra nós também, né, cara? Que nós somos novos, né, mano? Nossa, nem me fala, irmão. E que mais, cara? O que você tem aí pra contar pra galera de lançamento, do que você tá trabalhando ultimamente? Mano, eu vou falar pra você, eu venho produzindo muita música, tá ligado, mano? Muita mesmo, porque nós artistas, mano, quando eu fico em casa por muito tempo, eu acho que, mano, a mente meio que explode, tá ligado? Então eu tenho feito muitos sons, mano. Inclusive vai sair um sábado agora, que se chama O X, tá ligado? Que conta com a participação do Nog, do Kral, que é a produção do Xioque. E eu tô fazendo meu álbum, mano, que inclusive tem diversas faixas, tá ligado? Se fosse pra me lançar hoje, já teria um álbum completo, mas eu vou fazer, tipo, o dobro ou o triplo de faixa pra escolher certinho. E, mano, eu tô muito feliz aí que essa semana a gente concluiu o som Aquaman, tá ligado? Porra, mano. São os mais fodas que eu já fiz, mano. Sério? Como que chama? Aquaman, mano. Aquaman? Aquaman 2020. É, Aquaman 2020. Ah, e vai ser o título do seu álbum? Não, não, tem nada a ver. O título do álbum ainda é um segredo, tá ligado? Não dá pra ser divulgado ainda, porque eu tenho, tipo, uns 5, 6 nomes pro álbum e eu não sei qual que eu quero ainda, tá ligado? Eita! Ah, então, família, All Sheet vai sair esse sábado, Kante, Nog e Kralke. É um clipe que você gravou com uns carros em volta? Isso, mano. Estilo Veloz Furiosos, tá ligado? Pronto. Vocês não deixem de assistir, família. É um som mais cansante. E, Kante, mano, vamos bater um papo sério aqui agora pra depois a gente se contrair, cara. Todo mundo sabe, velho, que você veio do zero, tá ligado? O pessoal sabe que o seu trabalho não é de hoje. Pra quem pensa isso, tá equivocado. O Kante é um moleque que veio das batalhas lá antes da aldeia existir, já era campeão do Santa Cruz, já tinha rodado várias batalhas de São Paulo, levando títulos, tá ligado, mano? E já passou por muita coisa difícil, né, Kante? Tá ligado? Tá, mano. Cara, eu já tinha visto algumas entrevistas suas, inclusive nosso roteirista Fabri, ele buscou algumas coisas do seu passado a respeito da sua evolução como MC, cara. E lá atrás você falou, cara, da dificuldade que você tinha de se relacionar com sua família, de ser um adolescente um pouco revoltado com a vida, mano, de ter sofrido muito com isso. Conta pra nós, assim, mano, porque muita gente que tá assistindo agora é adolescente, tem problema dentro de casa, tem problema fora de casa. Como que a pessoa pode melhorar dentro de si pra chegar no ponto que você chegou de ter um controle daquilo que você faz, tá ligado, mano? Pode crer. Caralho, interessante isso que você falou, mano. Antes de mais nada, mano, é um pouco atrasado, eu queria dizer que é uma maior satisfação, tá ligado, tá participando dessa entrevista. Tá podendo trocar uma ideia com você, Bob, que, mano, a gente quase não consegue se ver mais. E pra vocês que não sabem, mano, eu e o Bob é amigos de muito tempo, tá ligado? De, tipo, início da batalha da aldeia, mano, início mesmo. Tipo, tanto que essa pergunta vem bem a calhar, porque hoje eu tava lembrando de quando eu tava morando praticamente sozinho, né, mano? Lembra quando você encostou lá naquela casa que minha mãe morava? Lembro. Lá, e minha mãe... Escreviu uma letra ainda, lembro. Isso, isso. Tava eu, você, o Giovanni. E como eu trabalhava de dia e minha mãe trabalhava à noite, a gente não se via, tá ligado? Quando eu saí da casa do meu pai, etc. E hoje eu tava lembrando disso, mano, que eu peguei aquelas duas camisas lá com você, pá, do Tupac, do Big. Que foda. E mó brisa você falar isso, mas vamos pra pergunta. Eu acho que, mano, antes de mais nada, mano, antes de qualquer outra pessoa, você tem que acreditar em si mesmo, tá ligado? Porque opinião pra dar, todo mundo tem, mano. Entendeu? Opinião, todo mundo vai dar, todo mundo vai querer opinar na sua vida. Isso daí vai acontecer sempre, mano. Não é questão de fama, não é questão de grana. Todo mundo vai, tipo assim, querer opinar e vai achar que a opinião dela é a correta pra você levar a sua vida. Só que a vida é sua. Então você escolhe os caminhos que você tem que seguir. Se você tiver que quebrar a cara, você vai quebrar a cara. Se você tiver que acertar, você vai acertar. E de todas as formas, dos dois lados, isso vai te servir como evolução, tá ligado? E eu fui uma pessoa que quebrou muita cara, mano, desde cedo, porque, tipo assim, eu não tive, mano, muita educação, assim, do lar, tá ligado? Tipo, as referências de início de vida, tá ligado? Então eu tive muitas referências de vários lares, porque ou eu ficava em casa sozinho, ou minha mãe me deixava em alguma tia, ou em outra tia, e via migrando, assim, a tia que queria ou que podia ficar um dia ou outro, ou ficava muito em casa. Então você vai pegando, assim, vários hábitos de vários lugares, vários lares, e você acaba não tendo um hábito seu do seu lar, tá ligado? Então você acaba desenvolvendo coisas suas, e muitas vezes, mano, isso te leva a pensar de forma diferente, tá ligado? Tipo, dos seus pais, por exemplo, sendo... Eu não aceitei, mano, até hoje eu não aceito muito bem tudo que aconteceu na infância, etc. Eu também, eu também. É, e todo mundo guarda um trauma, assim, né, velho? É, lógico. Eu culpei muito meus pais por muito tempo, por diversas coisas que aconteceu, tá ligado? Mas eu acho que, mano, no fim das contas, se eu tivesse acreditado mais em, desde muito cedo, talvez eu teria me desprendido disso, tá ligado? De ficar esperando alguma coisa, alguma informação dos meus pais, ou... Você tá entendendo o que eu tô falando, tá ligado? Saquei, bro. Você tá compreendendo a parada. A gente tem esperança ainda, né? O ser humano ainda tem esperança, né? É, tem, mano. Mas eu acho que antes de você esperar algo de alguém, mano, você tem que procurar em você, tá ligado? Ou plantar em você e colher de você, porque nem todo mundo tem a sorte de ser bem educado desde cedo, tá ligado? E eu não tô falando de dinheiro, não tô falando de condição, não, tô falando de educação, tá ligado? De princípios e de ensinamentos mesmo, mano, que eu acho que falta muito. É por isso que todo mundo, tipo assim, eu não acredito muito nesse ditado de, tipo, a criança é o futuro. A criança não vai ser o futuro, porque a criança, mano, ela é ensinada pelos pais, ela é o reflexo, mano, dos pais. E se seu pai não pensar lá na frente, você também não vai pensar, você vai viver mais no passado ainda, tá ligado? Porque sua era é uma nova. Então, eu acho que o futuro é você pensar a frente mesmo, se desprender do pensamento de tem que ser assim ou é assim, se não for assim, não vai ser. Quando você se desprende disso, eu acho que você é o futuro, tá ligado? Acredito nisso também, irmão. E minha vida foi moldada nisso, mano. Minha vida foi moldada a seguir muitos princípios dos pais, princípios de vários pais, tá ligado? De várias casas. Todos nós tivemos vários pais, várias mães, várias nós. É, exato. Enfim, brother, você é um cara casca grossa, mano. Você já tá calejado de muita coisa que aconteceu com você, tá ligado? Dentre essas barreiras aí, você venceu a depressão também, tá ligado, mano? Que foi um bagulho marcante na sua carreira. Que você... Muito legal. Duas vezes você passou raspando pelo nacional, não rolou. Nossa, tá ligado? E aquilo foi muito marcante também. Eu lembro, tava do seu lado ali, lado a lado sempre. Sim, sim. E porra, mano. Galera, vocês têm que conhecer o Kant, velho. De perto, pra vocês verem a determinação que esse cara tem, tá ligado? Eu que já vivi muito tempo do lado dele, velho. Ele se trancava no quarto e ficava seis horas, oito horas, sem parar de rimar. Treinando sozinho. Contra a parede. Ele se atacava, ele se respondia. Mano, eram umas técnicas que, tipo, ninguém fez isso na minha frente até hoje, tá ligado? É um bagulho que só eu vi, tá ligado? E as pessoas mais próximas a ele. E ele já contou isso na internet. E eu acho que ninguém consegue fazer isso, Kant. É só você que consegue rimar pra parede, mano. E, pô, não só isso, mas a forma que você trouxe... Você tem uma bagagem muito forte, né? Da escola do Coel, né, mano? Da escola ali... Nóis, cara. Dos caras... Do Eminem, né, velho? Também tem uma escola muito forte do Eminem. E você conseguiu pegar o melhor de cada escola e transformar na sua escola, tá ligado, mano? Que hoje você vê ali, mano, as pessoas querem te zoar, falando que você parece com o Eminem, que você parece com outros caras, mas... Tem um pouco, mas não é ali. Tem um pouco, mas não é tudo, velho. É um pouquinho só, mano. Mas ali você vê que o pacote completo é o Kant ali que tá dominando. Com alteração de flow, trocadilho, ironia, umas paradas que você faz entre umas palavras e outras de volta em cima do grave, mano. Sim, sim. E, cara, é... De vários MCs que foram campeões na aldeia, cada um teve um segredo, tá ligado, mano? Tipo, só que aquele segredo é temporário. Só que você vem dominando uma escala de tempo ali, velho, que... Cara, eu quero saber, o público quer saber. Qual é o segredo, mano, de você tá sendo campeão durante tanto tempo ali, mano? Sempre você tá se destacando. Se você não é campeão, você chega na final, chega na semi. Mostra pra nós aí, velho, o que você sabe. Mano, caralho, foda se lembrar disso, hein, Bob? Mano, é muito da hora tô trocando ideia com o cara aqui, mano. Tipo, não é só uma entrevista, que a rapaziada não vai entender o que a gente tá falando, né, mano? Mas a gente se conhece há muito tempo, tá ligado? E é muito foda poder trocar essa ideia com você, mano. É nóis, irmão. Eu acho que, mano, o segredo, mano, é que... Eu acho que é a água, sei lá, tá ligado? Família, vamos lançar aí a água. Aquaman, Cante 2020. Se você quer rimar mais, se você quer ter um speed flow aperfeiçoado, Aquaman 2020. Ai, caralho. Não, vamos falar sério, mano. Eu acho que, mano, tipo assim, eu acreditei... É o que eu tava falando, tá ligado? Uma pergunta, uma resposta complementa a outra. Eu vivi muito pelos conceitos e disciplinas, ensinamentos dos outros, tá ligado? E aí, quando eu comecei a emanar, tipo, ah, mano, foda-se, vou me desprender de tudo. Eu vou, tipo assim, nos mínimos detalhes, tá ligado? Eu vou rapar a cabeça, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ser bonito pra mim, tá ligado? Tipo assim, não tô falando de aparência, mas a forma de ser, de estar, de viver... Sim. Eu comecei a acreditar no impossível, tá ligado? Tipo, realmente, qualquer um que olha assim, a diferença é muito grande do primeiro pro segundo. E não é questão do segundo não ser um MC excelente, tá ligado? Mas eu acredito muito em mim, mano. Agora mais ainda, tá ligado? Eu lembro que uma vez teve uma reunião da aldeia, muito tempo atrás, mano, onde tava, tipo, eu, Krauk, Leozinho, Thiago, Refel, Cauã... E eu lembro que, mano, é... E a minha reclamação sobre mim que teve é que eu não acreditava em mim, tá ligado? Tipo, o Lucão falou assim, mano, acho que você deveria acreditar mais em você, mano. E esse bagulho é um bagulho que eu trouxe pra mim desde aquele dia, mano. Olha só, mano. A partir daquele dia que eu comecei a me considerar, tipo, mano, eu queria ser o maior campeão e eu queria ser disparado, mano. Se eu falar que é mentira, se eu falar que eu não queria, mano, ser o maior campeão disparado, é a maior mentira, mano. E se eu falar que eu não quero ganhar 50, 60 aldeia, é mentira também, tá ligado? Porque faz parte da minha vida, mano. Tipo, a cada vitória, pra mim não é só uma vitória da batalha da aldeia, tá ligado? É uma vitória, mano, de existência, é uma vitória, tipo, mano, de eficiência, de... Tipo assim, caralho, eu realmente consegui me dedicar a um ponto que eu, mano, eu ganhei mais uma, tá ligado? Foda. Tipo assim, eu evoluí mais uma vez, mano. A geração da aldeia mudou, tá ligado? Eu fiquei preocupado com isso, mano. A geração da aldeia é a melhor possível. Essa geração de agora, não tô falando de mim, que eu sou da primeira geração, mas a geração de agora, mano, tem os melhores rimadores do país, tá ligado? Eu acho, concordo. Do país, mano, do país. E eu sei disso porque não é babando o ovo de São Paulo. Tem MC que eu nem troco ideia, que eu sei que ele é um dos melhores do país, mano. Cita um aí, cita um aí que você acha que é um dos melhores aí. Um dos melhores, mano. Por exemplo, o Apolo. Mano, o Apolo tem... Mano, tem tudo que eu sei fazer o dobro, tá ligado? Ele tem todas as técnicas, ele tem rima, ele tem punchline, ele tem ironia, o caralho A4. Um MC excelente. Outro MC, JP, tá ligado? Bravo. Outro MC também, mano. O Salvador, que tem as punchlines, que é aquelas braba, aquelas, mano, que é tipo... O Douglas Jim tinha essas punchlines. Verdade. Mano, porrada na cara. Não era técnica, mas era, mano, aquele soco que nocauteia, tá ligado? E dentre outros, mano, não tem como você chegar na aldeia hoje e falar assim, tal MC vai ser campeão, tá ligado? Não tem como, mano. Só tem monstro. Na primeira fase, você vai enfrentar o MC que pode ser campeão facilmente, tá ligado? É verdade. Então, mano, eu vejo que, tipo assim, eu busco minha evolução como pessoa, como vida. E eu acho que isso que me leva até a vitória. Resumindo tudo isso que eu queria te dizer, tá ligado? Eu busco minha evolução como vida. E eu nunca me enxergo como um MC velho ou como, mano, alguém antigo, tá ligado? Eu tento aprender com os... Ao invés de eu tirar os mais novos, eu tento aprender com eles. E eu acho que isso que me parece que eu sou sempre da mesma geração, tá ligado? E, cara, isso que você falou, mano, muito importante, tá ligado? E fala pra mim, como que você se vê daqui 10 anos? Caralho, eu pensei nessa pergunta hoje. Eu achei que você não ia fazer, mas eu pensei nela. Sério? Mano, sério? Sei lá, mano. Me vejo com um cigarrão e um bigodão barrigoso, tá ligado? Eu me vejo, mano, eu me vejo rimando muito mais do que hoje, tá ligado? Daqui 10 anos o Kant vai estar batalhando ainda? Mano, eu espero muito que sim, tá ligado? Contra o meu filho, tipo assim, pá. Contra o meu filho, tipo assim, pá. Eu sou o Cristal, o Cristal apresentando. É um dos meus sonhos, né, mano, tá ligado? Tá rimando contra o meu filho, já pensou, mano? Olha uma final dessa. Kant versus Tyler. Isso seria surreal, tá ligado? Tá porra, já imaginei aqui, hein? Ia ter que dar um couro nele, mano. E, cara, qual que é a sua batalha mais inesquecível, mano? Que você não consegue esquecer, tá ligado? Seja por coisas boas, ruins, não sei. É a batalha que é inesquecível na sua vida. Mano, tem muitas batalhas marcantes, tá ligado? Mas eu acho que... Ah, essa aí você me fudeu, hein, Bob? Vamos lá, então. Escolhe uma batalha inesquecível que seja pro lado bom e uma batalha inesquecível pro lado ruim. Tá, acho que pro lado bom, mano. Mano, acho que foi uma... Mano, contra o Reféu ou contra o Salvador foi quando eu tava voltando pra aldeia, tá ligado? Quem é o maior campeão mesmo? É. Aí. Por quê? Porque eu falo assim que foi inesquecível. Não só pela batalha. Esse dia, mano, eu tava tendo uma situação muito ruim de casa aqui, mano. Complicações de casal, tá ligado? Quem é casado e mora junto sabe como que é. Tava tendo um dia péssimo e eu tinha acabado de pegar meu carro, mano. E aí eu tava todo atento pras coisas, mas esse dia aconteceu muita coisa ruim. Tipo, questão de treta e eu tava de cabeça quente, mano. E eu explodo às vezes, tá ligado? E aí, mano, eu tava discutindo com a minha mina pelo celular o dia inteiro. Aí eu tava voltando, acho que do banco, mano. Onde não tinha dado pra mim fazer o depósito ou sacar um dinheiro, não lembro exatamente. E eu fui fazer a volta na minha rua e eu quase atropelei uma mulher grávida, tá ligado? Mano, tipo assim, e aí eu lembro que eu fui pra casa e, mano, tipo, eu chorei pra caralho. Porque eu quase atropelei mesmo, tá ligado? Nossa. E aí, mano, eu chorei pra porra. E aí eu lembro que eu liguei pra você, Bob, inclusive, esse dia. Foi. Tá ligado? Eu falei que eu não ia mais, tá ligado? Que eu tava mal pra caralho. Aí eu te motivei, né? É, você me motivou a ir pra batalha. Eu falei, cara, vem pra batalha. Eu falei assim pra ele, família. Cante todas as vezes que você tá puto com a vida, você é campeão, velho. Foi exatamente isso, mano. E ele... Que brisa, velho. E ele fazia mó cota que ele não batalhava, né, mano? Mano, caralho, que foda lembrar disso, mano. Você falou exatamente isso. E eu lembro que eu cheguei atrasado, tá ligado? E assim que eu cheguei, já me botaram no round contra o Refel, mano. E, mano, sei lá. Quando soltou o primeiro beat, tava todo mundo agitando pra caralho. Eu tava, mano, timidão de touca, assim, tá ligado? E aí, quando soltou o primeiro beat, que eu comecei a desenrolar, a me soltar, mano. Ali eu já senti a vibração da noite, tá ligado? Aí rolou toda a parada com o Refel, né, mano? Tipo, quem é o maior campeão mesmo? Aí depois contra o Salvador, mano. Foi tipo, mano, foi uma noite... Mano, foi um dia terrível e uma noite incrível, mano. E aí ficou muito marcante pra mim. Depois desse dia eu falei, mano, eu não posso parar de batalhar, tá ligado? Tenho muita gente que se inspira em mim, muita gente que acredita em mim. E isso faz eu acreditar em mim também. Por mais que os dias sejam ruins, mano. Eu tenho que vir pra cá, porque aqui fica bom, mano. Tá ligado? Aqui o meu dia faz sentido. E aí eu tentei não perder mais nenhuma batalha, tá ligado? Ah, eu ganhei muitas, mano. Desse dia pra cá eu ganhei, mano, sei lá, acho que umas 13 batalhas, eu acho, mano. Caraca, mano. Se pá. Se pá. Porque só o ano passado foi, acho que 7, 8, mano. Então, por aí. Tá maluco. Que batalha que você não consegue esquecer também, que é inesquecível, só que do lado ruim. Mano, foi contra o Big Mike na seletiva nacional, tá ligado? Nossa. Foi tipo, mano, um passinho assim de ir pra nacional, mano. Eu passando da semifinal eu ia e, mano, foi inesquecível, mano. Porque, tipo assim, eu tava rimando pra caralho esse tempo, mano. Eu lembro que eu não era favorito, tá ligado? Muito pelo contrário. A nova geração da aldeia tava muito em alta nessa época. E por mais que o Refel tivesse também, mano. Cara, eu lembro até hoje, né? Ele era considerado a nova geração. Eu lembro até hoje que naquela eliminatória da aldeia você bateu no FC do Happy, Refel e Big Mike, cara. É, tipo, era a nova geração. E foi, tipo assim, eu peguei a última batalha pra ter vaga pra segunda seletiva e ganhei. Aí eu fui pra seletiva, mano. E eu lembro que quando fizeram a enquete lá de quem poderia ser campeão, os que tavam sendo mais votados eram o Refel, o do Rap, que tava em alta demais, e o LC, tá ligado? E eram os caras que eu não queria enfrentar, mano. E foram os caras que eu enfrentei, mano. E aí eu ganhei dos caras, tá ligado? Aí eu fui lá pra terceira etapa, mano. Eu lembro que, tipo, tinha muita gente me olhando com más olhares, porque vinha o pessoal pedir pra tirar foto, tá ligado? Lá no camarim, lá. E não tavam trocando muita ideia comigo. E aí, mano, o que que aconteceu? Eu cheguei até a semi, foi contra o Big Mike, e eu tava confiante demais, tá ligado, mano? Eu tava muito confiante. Não desmerecendo meu adversário, mas eu tava confiante em mim, mano. E aí, tipo, mano, teve o terceiro round que foi, mano, inesquecível. O primeiro e o segundo também. E quando eu vi que a torcida toda votou em mim, os jurados votaram no Big Mike, mano. Foi, tipo, uma facada no coração, tá ligado? Eu achei que eu tinha ganho, aí, mano, nossa, foi... Eu fiquei duas noites sem dormir, mano. Dois dias, tá ligado? Juro pra você, por Deus, mano. Eu fiquei dois dias sem dormir. E depois disso... Mas aí, ó, todo mundo, assim, velho, eu imagino, cara, o que você deve ter pensado, tipo, deve ter passado pela sua cabeça, tipo, minha carreira não vai mais pra frente. É, foi exatamente isso. Meu sonho acabou, né? Foi exatamente isso. Mas, por incrível que pareça, é isso que me motivou, tá ligado? Olha como que você tá hoje, brother. Você tá com quase um milhão de seguidores, velho. Você tá aí com as músicas batendo milhões, velho. Olha que louco, mano. E foi isso que me motivou, mano. Porque depois disso eu falei, mano, agora eu vou... Mano, eu vou rimar pra caralho, tá ligado, mano? Eu vou rimar muito, mano. Tipo, eu vou ter que ser excepcional, tá ligado, mano? E aí, isso que me trouxe aquele fogo de querer, mano, continuar batalhando, continuar fazendo música. E aí, deu no que deu, tá ligado, mano? Hoje, minha vida tá, graças a Deus, mano, num ponto que eu nunca imaginei. E, cara, quem é o seu maior incentivador, tá ligado? Fala pra nós aí. Quem que é o seu maior incentivador? Tem muitas pessoas que me incentivam, tá ligado, mano? Mas acho que o maior... Acho não, tenho certeza, é meu filho, mano. Certeza absoluta, tá ligado, mano? Meu filho e eu mesmo. Os maiores assim, mano. Meu filho e eu mesmo. Porque eu quero dar uma vida, tipo, mano, boa, tá ligado? Uma vida digna pro meu filho. Eu quero que ele tenha ensinamentos, mano, não só de casa, mas da rua também, tá ligado? Tipo, eu não sou qualquer pai e minha mina não é... Somos pais fora do padrão da sociedade, tipo, mano. E somos os tipos de pai que ensina, mano, o que é bom, o que é ruim, mas dá também, mano, o direito de escolha, tá ligado, mano? Tipo, não fica... Ó, se você não fizer isso, você vai ser um lixo no mundo. Não, tá ligado? A gente já tá tentando ensinar desde cedo, mano. Tanto que meu filho é muito esperto, mano. Ele é o meu maior incentivador. E, cara, o brilho no olhar que a gente vê nos nossos filhos, assim, como eles se inspiram na gente, é incrível, dá muito gás. E, cara, qual foi o momento que você olhou pra sua carreira, assim, e você falou, meu, eu não vou mais trabalhar pros outros, tá ligado? Eu vou trabalhar no meu sonho. Nossa, eu lembro como se fosse ontem, irmão. Quando foi isso? Foi, mano, acho que em 2017 pra 2018, no fim do ano, tá ligado? Eu trabalhava, mano, num setor jurídico, numa multinacional. E, tipo assim, eram sete doutoras, eu e o meu chefe, tá ligado? Que ficava em outra sala. E era foda, irmão. Eu ia num horário de pico, com um tipo de roupa que eu não gostava. Eu me sentia mal, tá ligado? Usando, que era roupa social, camisa por dentro, cinto. E, mano, as sete doutoras, elas eram muito ricas, tá ligado? E não que isso seja um problema, mano. Tanto faz. Mas, tipo assim, por elas terem costumes desde cedo e terem costumes de uma outra vida, eu acabava sendo, mano, meio que muito julgado, com olhares, com falas, etc. Tipo, mano, não é assim, pá. Não, não faz isso. Não, é assim, pá, não sei o quê. Tipo, era meio... Eu me sentia muito retraído, tá ligado? No tranco, eu me sentia, mano, um lixo na realidade. E eu sabia que eu não era, tá ligado? Eu sabia que eu tinha potencial pra ser alguém grande, seja lá no que for, mano. Não era no rap, no que for que eu quisesse, mano. Tanto que eu ia fazer faculdade de Direito quando eu tava lá. E eu acabei desistindo, mano. Então, todo dia que eu ia pra lá, tipo assim, um dia antes, tá ligado? Eu ganhava uma batalha e aí eu via que as pessoas, mano, eu falava, caralho, mano, você é incrível. E aí eu ia lá e eu não era visto como nada, tá ligado? E eu ia pensando, mano, como que pode mudar da noite pro dia, assim, mano? Tipo, da noite eu era incrível e agora eu não sou nada, tá ligado? Aí chegou um dia, chegou um dia, mano, que eu falei assim, mano, eu não vou mais, tá ligado? Não vou mais. Meu chefe era muito firmeza, mano. Era o Marco. E eu tinha amigas lá, não é que é, tipo assim, eu não tivesse ninguém lá. Eu tinha, mano, minha amiga Pri também. E uma outra amiga também lá, que elas eram mais velhas. E aí o Marco era uma firmeza, tanto que ele me liberava às vezes pra mim ir pra batalha, tá ligado? Olha que brisa, mano. Ele era muito da hora esse cara. E aí eu cheguei nele e falei, mano, essa vida não é minha, tá ligado? Tipo, essa vida não é pra mim. Eu sei que eu sou bom fazendo rima, eu sei que eu sou bom naquilo que eu amo. E eu vou ser muito melhor, eu vou me dedicar mais se eu sair daqui, tá ligado? E desde esse dia, mano, eu nunca mais voltei a trabalhar pra ninguém, tá ligado? Caraca, mano. Olha isso, família. Vocês estão assistindo aí, cara. O Kant é determinado. Mas não foi fácil, não foi? Não, nunca foi fácil. Saí, tinha dinheiro. Você é louco. Tive que fazer uns bico às vezes, mas, mano, eu sempre acreditei que ia virar, mano. Sempre, 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 tá ligado? Por mais ruim que fosse, mano, o mês, o metade do ano, ou o ano inteiro, eu acreditei que ia virar, mano. Fez música pra caralho, mano. Eu acho que isso é o principal. Sim, mano, isso é o principal. Eu lembro que você e o John fizeram umas parcerias brabas aí, mano, pra ser uma pala, eu lembro. E, cara, conta aí, mano, o que que você ouve, o que que você gosta, além de rap? Ou você ouve só rap? Não, mano, eu ouço várias coisas, mano. Eu ouço muitas coisas, né? Eu gosto muito de gospel, tá ligado? Eu gosto pra caralho de gospel, eu gosto das técnicas vocais. Você vai bastante pra igreja, né? Vou também, mano, vou também. Eu gosto muito, mano, muito mesmo de gospel, tá ligado? Eu gosto muito de MPB, MPB eu curto pra caralho, tá ligado? Em determinados locais eu gosto de outros estilos, tipo assim, mano, se eu tô numa festa, eu gosto de ouvir funk, tá ligado? Ou até mesmo eletrônica, eu não danço, mas eu ouço, eu me adapto. O Cante rebolando popô, imagina. Não, não dá. Eu me adapto, tá ligado, mano? Eu gosto muito também, mano, eu não sei o nome, mano, eu não sei se é índio, estilo. É um som muito mais calmo, não sei, tipo, ele é ótimo, tá ligado? E etc. Eu gosto de quase todos os estilos, mano. Tem estilos que eu não conheço, mas, tipo, sertanejo eu não escuto, não quer dizer que eu não gosto, eu só não escuto, tá ligado? Eu gosto de quase tudo, mano. Eu gosto de muita coisa. Música boa eu gosto, tá ligado? E, cara, quem você considera hoje o seu maior oponente? Quem que é o rival aí do Cante nas Batalhas que você considera, é claro, assim, o mais difícil pra você enfrentar atualmente? O mais difícil pra mim enfrentar é o Apollo, tá ligado, mano? O Apollo. O Apollo, porque ele vem com as mesmas técnicas que eu tenho, tá ligado? Só que eu não tô tendo tanto tempo de treinar, mano. Tipo, eu não tenho mais tempo de treinar como antes, tá ligado? Então eu vejo que ele tá à frente, assim, nas punchlines, tá ligado? Você acha que o Apollo é um MC que merece mais reconhecimento da galera? Sim, mano, isso é louco. Se o pessoal visse o Apollo como eu enxergo, como eu observo as técnicas que ele usa, mano, pode ter certeza que ele seria um dos maiores do Brasil, tá ligado? Eu o considero um dos maiores do Brasil. Na realidade, no Brasil todo, mano, no Brasil todo. Eu não tô falando na aldeia, tá ligado? Tô falando no Brasil todo. Eu acho que o Apollo é o cara, assim, mano, que, infelizmente, é o meu maior oponente. E, pô, foi representante de São Paulo no Nacional do ano passado, né? Ele acabou não indo pra Belo Horizonte, né? Mas representou o São Paulo na fase ali classificatória e, mano, moleque merecedor também pra caramba, velho. Lógico, tem muita coisa pra evoluir, tá ligado? Mas ele é, mano, eu acho que ele é o mais impecável, assim, atualmente. E, cara, conta pra nós a sua nova fase musical. Cante no Damassa Clã, cara. Eu, particularmente, acompanho o Damassa Clã desde 2012. Quando nem era Damassa Clã, né? Eu acompanhava Raikais, Costa Gold, quando tinha o Adonai ainda. Aquela época que tinha o Valente, tava naquela turminha do pré-dela ali ainda. Então, eu conheço os meninos antes deles ficarem famosos de verdade. Então, eu vi o Costa, eu vi o Raikais surgindo. Eu fui nos shows deles quando eles foram pro interior, que eu morava lá no interior ainda. Sim, sim. E, cara, o Damassa Clã teve um momento ainda que foi o maior grupo de rap do Brasil, assim, o maior coletivo. Eles estavam muito em alta, só se falava do Damassa Clã. E depois o time deles foi, cada um fazendo o seu trabalho pra um lado. E daqui a pouco o nome do coletivo foi se apagando, se apagando, se apagando. Porque surgiram outros grupos, de fato, né? Muitos outros surgiram. E aí, chega 2020, pô. Damassa Clã com Cante dentro, velho. E coloca o nome lá em cima de novo, cara. Conta pra nós isso, velho. Mano, é um bagulho de se explodir a cabeça, tá ligado? Porque eu também sou fã dos caras há muito tempo, mano. Muito tempo, tá ligado? Eu ouvia os caras muito antes de eu sonhar, sequer sonhar em fazer minhas primeiras rimas, mano. Tipo, eu ouvia muito, tá ligado, mano? Muito mesmo. E eu sempre me imaginei com os caras. Isso é muita brisa. Eu sempre me imaginei, tá ligado? Junto com os caras, etc. Fechando um som, pá, tá ligado? E aconteceu muito rápido, mano. Muito rápido, tá ligado? Um entrou em contato comigo, mano. Foi o Spinardi, foi o primeiro que entrou em contato, tá ligado? É o paizão. É, a partir de Happy Gamers 2. Inclusive, foi o dia que eu ganhei a aldeia, mano. Tá ligado? O dia que aconteceu o bagulho, que eu quase atropelei a mina, que você falou pra mim ir. Foi esse dia que ele entrou em contato. Foi esse dia, mano. Por isso que é até marcante por completo. Ele entrou em contato comigo. E falou, mano, vamos fechar um som. Beleza, mano. No dia seguinte, o Qualy entrou em contato e ele não sabia que o Spinardi tinha entrado em contato. Olha só, caramba. Mano, foi muita brisa, irmão. E aí fomos. Aí fomos tendo várias vivências, tá ligado? Aí depois o Nog também, mano. O Nog viu meu som com eles. Já tinha visto umas batalhas. Aí ele entrou em contato comigo. Vamos fechar um som? Vamos, mano. E a partir disso, eu comecei a ter várias vivências. Os caras começamos a fazer show junto, tá ligado? A ter vivência mesmo junto, mano. E, tipo, foi inevitável, mano. O da massa, mano, é a minha cara, tá ligado? É a sua cara. Eu sou a cara do da massa, mano, tá ligado? Tanto que eu falo dos caras... Você lembra daquele som aqui que soltamos pela aldeia, inclusive? Que eu falo é... Só nome E, Noji, por curtir N, Oji. Queria flipar. Tipo, espina, cuspina. Mano, falando do Nog e do Spinardi há... Foi no Bravo Tem Nome. Isso, exatamente, tá ligado? Tipo, os caras são minha inspiração, tá ligado? E eles têm um pensamento, mano, muito igual. E eu venho aprendendo muitas coisas com eles, tá ligado? Por mais que o nome do coletivo tenha ficado mais embaixo, há um momento, eles nunca deixaram de ser os maiores, mano. Porque os caras têm ideias à frente, tá ligado? É tipo assim... É, parar de divulgar o nome. Parar de divulgar o nome do coletivo. É, então, exatamente isso. É porque aconteceu várias coisas dentro que não me convém entrar aqui no assunto. E aí acabou que, mano, um tipo, mano, segue por aqui, segue por aqui, o tempo vai passando, o tempo vai passando. Acabou faltando um pouquinho de organização, tá ligado? Mas agora já voltou, mano, com a organização máxima. O da Massaclan tá totalmente estruturado, tá ligado? Totalmente estruturado, tanto que a gente já tá com umas seis ou sete faixas do disco do da Massaclan, mano. E é tipo assim, faixa rara. Faixa rara, tá ligado? Não é tipo, a gente fez e deixou ali. Não, mano, faixa rara, tá ligado? Que vai sair todas. É, mano, vai sair todas, se Deus quiser, mano. É tipo, o Predela no nível máximo, tá ligado? Nog no nível máximo, Qualy no nível máximo, Raitan e Tchaikun e etc, mano, no nível máximo, tá ligado? Nossa, o Raitan é foda, hein, velho? Raitan é monstro também, tá ligado? E é esse conteúdo que o da Massaclan vai apresentar esse ano, tá ligado? E é esse conteúdo que eu venho apresentar, mano. Eu tenho me dedicado muito pra chegar no meu nível máximo a partir deles, tá ligado? Eles ensinam muita coisa. É uma família, tá ligado, Bob? Não visa, assim, fins financeiros, mano, a partir de você. É tipo uma família. Se você tá na mal, mano, os caras tá com você. E se você ligar e precisar dos caras, eles vão, mano. Tipo, não tem a ver com fama e o caralho A4, mano. É um bagulho muito de conexão de alma, tá ligado? Cara, que foda. Então, velho, era algo que tava predestinado a acontecer. Então já tava escrito, já, velho. Porque não teve coisa melhor pra acontecer dentro do cenário do que isso. Porque é como se você já fizesse parte do bagulho, tá ligado? É como se você já fizesse parte. Parece que, tipo assim, não é uma... Vamos lá, cara. É um bagulho meio que estranho. O funkeiro dá um quilo, por exemplo. É, tipo... Não combina muito. Não é desconexo. É, não é desconexo. É um bagulho que deu certo, tá ligado? É, mano. E as ideias, mano. Por incrível que pareça, tipo, quando eu cheguei assim no início, conhecendo os caras tudo, eu ficava meio, tipo, mano, meio quieto na minha, tá ligado? Porra, é os caras que eu sofro a vida inteira, tá ligado? Sonhei em estar com os caras. Irado. E, tipo assim, eu ficava, mano, meio retraído. Aí, quando eu vi que os caras tinham, mano, a mesma ideia. Tipo assim, trabalha sério, trabalha muito, mas também brinca, tá ligado? Zoa, não sei o quê, isso e aquilo. E tem as fitas em casa, tem as fitas fora de casa. E eu falei, mano, isso aqui é a minha cara, tá ligado? Minha cara, exatamente. É isso. Que massa. Família, vocês que estão no chat, eu tô acompanhando tudo aqui, tá? Vocês ficam fazendo brincadeira entre vocês aqui, interagindo. Se você quiser deixar uma pergunta pro Cante, fica aí o momento que eu vou escolher uma pergunta pra gente chegar na etapa final da entrevista. Tá ligado, mano? Faça alguma pergunta aí pro MC Cante, por favor, galera. E, mano, muito da hora essa entrevista, Bob. Satisfação demais, mano. Porra, cara. Espero que tenha mais dessas, tá ligado? Ó, vamos ler um comentário aqui, ó. O Gu6267. Rapidão, vamos ler aqui, ó. Passando aqui, só pra dizer que, diante da posição de vocês, em relação ao NGC, vocês só mostraram o quão abaixo estão das outras rodas culturais. Pode dar ban aí se não aceitar críticas. Eita, eu fui, eu achando que o cara tava fazendo uma pergunta, o cara tá fazendo um discurso aqui que eu nem eu entendi falando de NGC. E que que... Mano, vamos aproveitar esse bagulho do NGC. O que que você acha dos caras do NGC, Cante? Mano, eu gosto do trampo de todos os caras, tá ligado? Eu não conhecia, bro. Eu comecei a conhecer faz esse ano. É uma banca de trap. É uma banca de trap. É uma banca de trap. Eu achei muito louco, hein, velho? E eu sei do que o cara tá falando. Eu só não entendi o que ele quis dizer, tipo, a aldeia se pronunciou sobre isso porque eu não vi nada. Ah, lógico, brother. Eu sei do que ele tá falando. Nós ficamos do lado da NGC, velho. É claro que a gente vai ficar do lado da NGC, tá ligado, mano? Em relação do Borges. É, mano. É, porque, tipo, assim, eu tenho quase certeza que o Gabriel Monteiro ele tá tentando se eleger e etc. Ou ele vai fazer isso porque ele pegou um verso do Borges, tá ligado? E fez todo um vídeo como se... Fosse ameaçado de morte. Sendo que o Borges não ameaçou ninguém de morte. Não, mano. Como se o Borges tivesse, de fato, colocado uma pistola no crânio dele e falado assim, ó, mano, agora você já era, tá ligado? Apontou o cara como se o cara, mano, cometesse diversos crimes. Aí ele não tem prova nenhuma e ele colocou de uma forma como se o Borges, de fato, tivesse feito tudo, tá ligado? Que o Gabriel Monteiro disse, mano. E, no fim das contas, o Borges fez uma música que ficou foda pra caralho, tá ligado, mano? E se eu tivesse no feat, eu ia amassar, tá ligado? Porque a música é muito foda. A música é muito foda. Ele falou o que ele queria, mano. E eu acho que tem que... E nós estamos num movimento livre, tá ligado? Você toparia o feat pro Borges? Com certeza, mano. Eu não sei se ele me conhece, tá ligado? Ou se ele gosta do meu trampo. Mas eu toparia com certeza, mano. E, tipo assim, a gente vive num movimento livre, mano, tá ligado? Liberdade de expressão. Nós não estamos num momento de ditadura. Por mais que, mano, exista, tá ligado? Por mais que exista. Pode-se dizer que não, mas existe sim. E nós não tá... Não é pra ser assim, tá ligado? E o maluco fez um vídeo, mano, colocando o Borges como um ladrão mesmo, tá ligado? Como se ele saísse todos os dias pra ir assaltar os outros, mano. E o maluco só tava fazendo a música, a arte dele, da forma que ele pensa, da forma que ele passa aqui, da forma que ele assiste E da forma que acontecem as coisas no Rio de Janeiro, da forma que acontece. É, como acontece na quebrada onde ele mora, mano. Tá ligado? E ameaçaram a família do Borges, os pares deles foram ameaçados. Eu vi esse bagulho. Eu vi esse bagulho. Jogaram o endereço, jogaram até RG do cara, mano. Esse bagulho é mó... Mano, pelo amor de Deus, mano. Então, vamos lá. Mais uma pergunta aqui, ó. O X-Luke Veiga pretende ir pro Nacional esse ano? Manda um salve pra Madri. Bob Cante. Ó, Madri tá com a gente, hein, velho? Espanha. Salve pra Madri. Salve pra Madri. Toma cuidado aí, hein, que tá rolando vários assaltos aí. Assaltos nada. Tá rolando coronga, velho. O coronga tá pegando. É verdade. Acabei de assistir lá a casa de papel, né, irmão? Eu também. Mas e aí? Pretende pro Nacional? Porra, mano. É um sonho, tá ligado? É um sonho. Eu não sei se vai rolar mais o Nacional por causa do corongão, né, mano? Mas eu quero muito ir, mano. É minha meta. Minha meta desse ano é ir pro Nacional, mano. Não só ir, tá ligado? Minha meta desse ano é ganhar o Nacional, mano. Ganhar o Nacional. Não tô no nível ainda, mas, irmão, é questão de tempo e dedicação, tá ligado? Meu sonho é ir lá esse ano e ser campeão pra São Paulo, mano. Ó, eu vi uma pergunta que legal aqui, ó. Sobe aí. Cante, como você conseguiu, tão jovem, ter tanta maturidade pra saber lidar com a plateia em momentos de vaia, por exemplo? Ah, mano, não é questão de idade, não, tá ligado? Então, de você saber se portar, né, mano? Porque eu sei que essa plateia que me vaia é a mesma que, mano, me aplaude. Então, é questão de, mano, você ter muita paciência, tá ligado? E relevar, mano. Infelizmente, essas coisas acontecem. Não era pra acontecer, mas acontece, mano. Essa mesma plateia que me vaiou, mano, e não foi uma vez, tá ligado? Não foi só na aldeia. É a mesma plateia que me espera até o final pra tirar foto, tá ligado? É a mesma plateia que compartilha os meus sons, que gosta, que não gosta. É a mesma plateia que faz minha família ter a vida que minha família tem hoje, mano. Então, eu tento me equilibrar ao máximo. Não sou perfeito, mano. Muito pelo contrário. Eu sou muito imperfeito. Mas eu tento me segurar em alguns momentos, principalmente com quem faz meu tramp pra frente, seja de forma positiva ou negativa, tá ligado? Irado, irmão. Você é louco. Agora aqui, ó, pra fechar o quadro de perguntas, aqui, Alvagode. O Alvarenga perguntou se você lembra o dia que vocês batalharam de dupla, que deu uns BO com as duplas de vocês. Vocês treinaram o dia inteiro e vocês foram lá e tiraram o Mota e o Refel, que na época os caras estavam bombando na aldeia, velho. Mano, salve, Alva, cachorro magro. Lógico que eu lembro esse dia, mano. O que acontece? Parece que minha dupla ia ser o Leozinho, mano. E a dupla do Alva ia ser o Thiago. Na época que eles estavam muito em alta, tá ligado? E aí, mano, os caras, tipo, mano, eles foram mó cuzão no dia porque tava todo mundo pedindo eles e aí eles meio que, mano, deu um pé na bunda assim e falou, mano, não, vai ser nós, pá, não sei o quê. Tá todo mundo querendo. Aí, não sei se o Alva me deu um salvo, eu dei um salvo no Alva. Falei, mano, vem pra minha casa agora, irmão. Nós ficou treinando o dia todo até a Batalha da Aldeia. Nós foi com sangue no olho, tá ligado? Aí nós foi, mano, de cara pegou, acho que o Refel e o Mota, mano. E nós pancou, tá ligado? Seifou o Refel e o Mota. Aí ganhou de não sei mais quem. E aí enfrentamos o Leozinho e o Thiago. E nós ganhou também, tá ligado? Só que a torcidinha foi e botou com os caras, mano. Foi foda. Foi, mas nós quebrou. Nós quebrou muito. Que massa. Bons tempos, ó. Tem aqui, ó, o Vini Arte. É o Vini da Batalha? Nossa, o Vini, cara. O Vini que batalhou com você essa semana. E aí, Vinicius? Não é uma pergunta em si. Mais um agradecimento. Passei por momentos parecidos com o do Kante em relação à depressão. E ele foi a maior inspiração pra seguir em frente e superar tudo isso. Obrigado, Kante. Olha que massa, mano. O Vini, cara. Ô, Vini, tamo junto, cachorro. E o que você acha do Vini? Eu acho o Vini brabo nas rimas, hein, velho? Mano, eu acho que o Vini, mano, perdeu pra mim segunda-feira. Segunda-feira, cara. Tô zoando, Vini, porra. O Vini é um moleque brabão, tá ligado? Os nossos caminhos se cruzaram, mano. Muito antes da gente se enfrentar ou muito antes de eu ver ele na batalha, tá ligado? Ele ia editar um clipe meu e do Mike, mano. O Mike falou que ele era brabo demais. E aí, aconteceu que ele meio que teve uns problemas de saúde, não deu pra editar e etc. E eu conheci ele, mano, no aleatorial. Vou levar. Quando meu filho tava internado, mano, ele falou que era meu fã, pá. E desde esse dia pra cá, mano, eu vejo que ele evoluiu pra caralho, mano. O Vini é um MC que vem se tornando excepcional, tá ligado? Excelente. É um cara que ele vê as coisas e ele pega, ele treina, ele se dedica e ele aperfeiçoa. E ele é um dos grandes MCs, mano. Vocês vão ouvir muito falar do Vini ainda, mano. Que da hora. Aí, ó, o nosso moderadorzinho aqui, o menino JP aqui do meu lado, ele falou que era o Vini da aldeia, mas, na verdade, não é o Vini da aldeia que tinha falado o recado. Mas, pô... Mas ele falou... Deixa esse salve pro Vini, aleatório. Mas ele falou que seria muito bom ter o talento que o Vini tem também. Mas da hora, velho. É, isso aí, isso aí. E, porra, Cante, você tá de bobeira, mano. Vamos fazer uma enquete aqui com o pessoal rapidinho, mano. Rapidão. Vamos interagir com a galera. Temos aqui um momento onde vocês que estão participando da nossa entrevista com o Cante vão responder algumas perguntas da aldeia, tá? A gente vai abrir uma enquete onde vocês vão votar nas opções aí, tá? E aí, vamos que vamos. Qual que vai ser a primeira pergunta? Eu escolho? Não, não. A gente vai fazer aqui. Galera, vamos soltar pra vocês aí, ó, Quem foi o primeiro MC de fora de São Paulo a vencer uma batalha da aldeia? Solta aí o quiz pra galera. Eu acho que eu sei, hein? Eu acho. Vamos ver. Vai aparecer o quiz aí? Apareceu aí pro pessoal? Acho que era na outra tela, né, mano? Peraí lá, familiar. Vamos colocar aqui. Pessoal tá votando. Pessoal tá votando. Faz tempo, é, sem bordo. Faz tempo, hein, mano? Eu acho que eu sei. Se for quem eu tô pensando. Quem que você acha que é? Mano, eu acho que é o Johnny. Você acha que é o Johnny? Errou! O Johnny é o Cesar, sei lá. É o Cesar, família. O pessoal acertou bastante aqui, ó. 80% da galera acertou. Caralho, que foda. Eu fiquei na dúvida. Fiquei muito na dúvida. Mas aí, vamos fazer mais uma pergunta aí pra galera, mano. Vamos deixar mais uma pergunta aí. Qual vai ser agora, Jota? Quantas aldeias o MC Cante tem, familiar? Vamos abrir aí a enquete. Não são poucas, hein? Vamos ver. Conta aí. Vamos ver se a galera vai acertar. Quero ver, hein? Quero ver agora. Se vocês olharem fundo nos meus olhos, vocês saberão. O pessoal te acompanha muito, hein, Cante? Não tem como, velho. É foda. Não tem como, né, irmão? O pessoal tá acertando bastante aqui. 31 aldeias, né, Cante? Ah, pô, não tem como fugir disso daí. Todo mundo viu eu postando, né, mano? É, você divulgou. Me perguntam muito. Verdade. Me perguntam muito, tá ligado? Essa foi fácil pra galera. Essa foi fácil pra galera. Vamos pra próxima pergunta. Vamos pra próxima. Finaliza com uma boa, tá ligado? Ó, essa daqui eu acho que vai ser difícil da galera acertar. Quantas vezes o Feijó, aquele apresentador que vocês estão acostumados a ver com o Tio Bob, quantas vezes o Feijó apresentou a Batalha da Aldeia? Solta aí. Eu acho que eu sei, mano. Puta, tô na dúvida também, hein, Bó? Vê aí, qual que é o seu chute, Cante? Pode dar dois chutes, um com cada perna. Um só, um só. Acho que quatro. Quatro, vamos ver. A galera tá votando. Tão acertando bem? Não, a galera tá errando. Aí, a resposta correta, família. São cinco edições. Porra. Cinco edições. A galera votou bastante em seis edições. Mas são cinco vezes que o Feijó apresentou a BDA com o Tio Bob, velho. Eu contei quatro, velho. Então, ó, foi o Interestadual. Ah, é, não contei o Interestadual. O Interestadual, junto com o Dioguinho. A BDA há três anos, né, mano, que foi no octógono. A Batalha de Trap. A Batalha de Trap, tá ligado? E depois foi a de Trio, que o Orochi colou. A de Trio. É verdade. E depois teve uma que ele ia batalhar, só que ele não foi batalhar e acabou apresentando comigo, que era de dupla. Aí ele apresentou. Cinco vezes o Feijó apresentou a BDA. Foda, foda. Foda. E o tapa nele. Nossa, o tapa do Feijó, Guzão. Esse tapa foi pra mim, mano. Vamos pra próxima pergunta. Qual que vai ser a próxima? Qual foi a primeira mulher a batalhar na aldeia? Solta pra nós aí, velho. Essa daí você sabe, Cândido. Você sabe isso aí. Eu acho que eu sei. Vamos esperar a galera responder. Certeza que eu sei. Certeza. Posso dar uma dica pra rapaziada? Pode. Batalhou segunda, hein? Recente. É, então já era. Já entregou. O pessoal tudo acertou. Mano, a gente poderia ter colocado entre uma das opções a Lia. Porque a Lia é das antigas. Então o pessoal podia confundir. Mas o pessoal inteiro acertou praticamente a Lili aí, ó. Foi a Lili, cara. Lá atrás batalhou contra o Johnny. Chegou pesadona. Batalha polêmica, né? Vamos pra próxima. Ah, essa é legal. Família, a Batalha da Aldeia, ela foi fundada em qual mês? Vamos ver se vocês sabem aí. Pô, até eu tô na dúvida, hein? Mas eu acho que eu sei. Antes de você falar, você me pergunta, amor. Ó, pessoal, tá meio pá... Fala pra galera, digita o número, não. Ou tá escrito? Fala pra galera, digita o número, não. Digita o número, não o que tá escrito, família. O número das opções. Pra você votar, você tem que votar no número das opções ali, tá? Tá, né? A maioria do pessoal tá acertando. É isso aí, ó. Ficou bem dividido entre novembro, maio e julho. Mas aí acertaram, a maioria acertou. Foi fundado em julho. É julho? Foi nas férias, lembra? As férias de julho? É, pode crer, aham. Por isso que tava tão cheio, né, mano? Tinha um rolê lá e etc. É. O rolê de funk que acontecia lá, né? Real, real. Vamos pra próxima. É essa daqui, cara. Você sabe, lógico, né, Cut? Mas aí, família, quais dessas pessoas fundaram a Batalha da Aldeia junto com o Bob 13? Vamos lá. Aí, é foda. Vamos ver. Vocês têm que votar no número aí, galera. É a mesma fita. É a mesma fita. É a mesma fita. Olha lá, cara. Quem foi a pessoa que fundou a Batalha da Aldeia junto com o Bob 13? Qual a opção que tem aí, Bob? Alva, Lucão, GZ e o DX. Ó, o Lucão tá famoso, hein? O Lucão tá famoso. Todo mundo votou no Lucão, cara. 93% votaram no Lucão. Mas não foi o Lucão! Quem foi, Cut? Quem foi, Cut? O Giovanni, né, irmão? GZ, pô. GZ fundou a Batalha da Aldeia junto comigo. E tá na equipe até hoje, trabalhando pra caralho. E o Lucão, ele chegou no comecinho também. O Lucão, ele chegou na quinta edição com a ideia de fundar o canal. Tá ligado? Essa foi a trajetória do Lucão. Mas não foi ele quem fundou a BDA junto comigo. Tá joia? Mas aí... Cante, eu gostaria de deixar o meu agradecimento especial, velho, pra você. Deixar um abração pra ti, pra toda a sua família, mano. Pro Tyler, pra Pan. E porra, mano, que Deus abençoe cada vez mais a sua jornada, velho. Que só tá começando. Igualmente, irmão. Tá maluco. Esse ano aí, cara, tem muita coisa pra acontecer. As pessoas estão muito do seu lado, cara. E aproveite esse momento, cara, pra você fazer muita música foda. E deixa... Mãe, tamo fazendo aí. E deixa seu recado especial aí pra galera, mano. Pô, Bob. Primeiro, mano, muito obrigado. Batalha da Aldeia, muito obrigado. Vocês já fizeram pela minha vida, mano. Tá maluco. Não tem nem o que falar, tá ligado? Só agradecer. Foi muito da hora estar aqui com vocês, todos da live, mano. Tava trocando ideia com você, Bob. Um salve pra Deise, pra Cristalzinha também. Espero que esteja tudo bem por lá. Amém. E, mano, o recado que eu tenho pra deixar pra vocês, mano, é o seguinte. Vivemos um momento, mano, difícil, tá ligado? Um momento, mano, importuno. Mas precisamos se adaptar ao momento e tentar evoluir a partir dele, tá ligado? Não é a primeira epidemia. Sei que é uma epidemia muito forte, mas não é a primeira. Não é a primeira vez que o país se encontra em risco, tá ligado? E a gente tem que ir se adaptando cada vez mais, mano. Então, não se sinta mal de casa. Procura, mano, exercitar sua cabeça, exercitar seu corpo, tá ligado? Seja uma voz, uma luz pra sua família, mano. E busque essa luz também. O recado que eu tenho pra deixar é não desistam, tá ligado? Não se aquietem, não fiquem calados, mano. Não fiquem tristes, mano. Busquem alguma coisa. Por mais que vocês estejam apertados no momento, tá ligado? Abre as portas da sua mente e procure evoluir, mano. Aproveitar esse momento pra você evoluir como pessoa. Evoluir, sei lá, profissionalmente de todas as formas. Falou tudo, irmão. É isso, guerreiro. E, ó, não saiam daí. Não saiam da transmissão. Porque a gente vai reagir às batalhas. E a primeira batalha que a gente vai reagir é do Cante. Tá ligado, mano? Ó, foda. Uma das mais clássicas aí, velho. Então, família, não saiam da linha. Cante, Deus abençoe. Vamos pra cima. E, ó, a galera quer saber também, cara. Você vai participar da próxima BDA da semana que vem? Mano, provavelmente, mano. Se eu não estiver trampando... Sempre que eu não estou trampando, eu... Tá ligado? É isso. Sempre que eu não estou trampando no estúdio, eu... Segunda-feira é... É dia sagrado. Eu estou na batalha. É, dia sagrado. Demorou pra mim. É nóis, irmão. E vamos lá acompanhar as batalhas de segunda passada, certo? Vamos lá, que já estão todas no canal. Tá tudo no canal do YouTube. Vamos lá. Vamos pras reações agora. Tamo junto, Cante. Até a próxima, irmão. É nóis, irmão. Valeu, é nóis. Tchau.